O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 476, lições sobre a cura das almas e o perdão aos dois pecadores que se tornaram leprosos. Valtorta descreve a visão do dia 19 de agosto de 1946. A áspera cadeia de montanhas de Jeftael domina do lado norte, tornando mais próximo o horizonte. Mas lá onde as costas desmoronadas deste grupo de montanhas têm o seu começo, são vistas quase a pique ao lado da estrada caravaneira, que de Pitolimaida vai para Séforis e Nazaré. Há muitas cavernas por entre os blocos rochosos que sobressaem no monte, pendurados sobre os abismos, colocados assim para servirem de teto e de base para aqueles antros. Como sempre, perto das estradas mais importantes, isolados, mas ao mesmo tempo tão próximos, que podem ser vistos e socorridos pelos viandantes, estão leprosos. É uma pequena colônia de leprosos, os quais dão seu grito de aviso e, ao mesmo tempo, de pedido ao verem que vão passando Jesus com João e Abel. Abel levando o rosto para eles, dizendo, Este é aquele do qual eu vos falei. Eu os estou levando aos dois que conheceis. Não tendes nada a pedir ao filho de Davi? Aquilo que todos pedem, pão e água para saciar-nos. Depois vem o inverno e a fome. Não trago alimento hoje, mas trago comigo a salvação. Contudo, o sugestivo convite para que recorram à salvação não é bem acolhido. Os leprosos se retiram do penhasco virando as costas, dando uma volta ao redor do espigão do monte, a fim de verem-se pela outra estrada. Vem vindo outros peregrinos. Eu creio que são marinheiros pagãos ou uns idólatras mesmo. Eles vieram há pouco tempo expulsos de Pitolemaida. Tinham vindo da África. Não sei como ficaram doentes. Só sei que eles saíram sãos dos seus países e depois de um longo giro pelas costas africanas, a fim de conseguirem marfim. Eu creio que também pérolas, a fim de vendê-las aos mercadores latinos, chegaram aqui doentes. Os magistrados do porto os isolaram e foi queimado até o navio em que vieram. Uns foram pelas estradas da Sírio-Fenícia e outros vieram para cá. Estes eram os mais doentes, pelos quais não podem mais caminhar. Mas eles têm as suas almas mais doentes ainda. Procurei dar-lhes um pouco de fé, mas eles só perdem alimento. Para as conversões é necessário ter constância. Isso não se consegue em um ano, mas em dois ou mais. Insiste em falar-lhes de Deus, mesmo se eles parecerem duros como as rochas que os abrigam. Eu faço mal, então, em pensar no alimento para eles? Eu havia começado a trazer, antes do sábado, sempre algum alimento, porque ao sábado os hebreus não viajam e ninguém pensa neles. Não, tu fizeste bem. É como disseste, eles são pagãos, por isso tomam mais cuidados com a carne e o sangue do que com a alma. A amorosa preocupação que tu tens para com a fome deles desperta neles a afeição para com o desconhecido que pensa neles. Quando eles te amarem, te escutarão, ainda que fales de outra coisa que não seja alimento. O amor ensina sempre a acompanhar aquele que nós fomos ensinados a amar. Eles te seguirão um dia pelos caminhos do Espírito. As obras de misericórdia corporais aplanam o caminho para as espirituais, as quais o tornam tão liso e plano que a entrada de Deus em um homem preparado desse modo para o encontro divino acontece até sem que o indivíduo o fique sabendo. Ele encontra Deus em si, nem sabe por onde ele terá entrado, por onde. Às vezes acompanhando um sorriso, uma palavra de piedade ou um pão que faz a abertura da porta de um coração fechado para a graça. E assim é que começa o caminho de Deus para entrar naquele coração. As almas, elas são coisas da maior variedade que possa existir. Nelas não há nada de material. São tantas as coisas materiais sobre a terra, tão variadas em suas aparências, assim como as almas o são em suas tendências e reações. Estás vendo este robusto terebinto? Ele está no meio de um grande parque de terebintos, todos parecidos com ele em sua espécie. Quantos são? Centenas e centenas? Talvez mil? Talvez até mais. Eles cobrem este lado áspero do monte, dominando com o odor áspero e saudável de suas resinas todos os outros odores do vale e do monte. Mas olhai bem, são mil ou mais. E não há nem um só pela grossura, altura, robustez, inclinação a posição que seja igual ao outro, se observarmos bem. Um está reto como uma lâmina, outro inclinado para o norte ou para o sul, para o oriente ou para o ocidente. Um nasceu em terra firme e outro sobre a beira de um barranco, que nem se sabe como possa sustentá-lo, nem como possa manter-se assim, suspenso no ar como se estivesse fazendo uma ponte com outro que vem de lá. Outro sobre uma torrente que agora está seca, mais que no tempo da chuva é uma cachoeira. Uns são contorcidos como se algum malvado estivesse comprimido. Quando eram umas plantinhas ainda tenras, outros são sem defeitos. Uns são revestidos de folhas quase desde o chão. Outros são descabelados, tem apenas uma moitinha de folhas lá no alto. Uns tem ramos só do lado direito. Outros são cobertos, bem cobertos de folhas embaixo e queimados lá em cima por algum raio. Um está quase morto e ainda sobrevive em um único obstinado galho. Um galinho, uma folha, que é o que estou dizendo, uma folha no meio das milhares que ele tem? Que seja semelhante a outra? A princípio parece que o sejam, mas não, mas não são. Olhar este galho, o mais baixo de todos, observar nele a ponta, somente a ponta do galho. Quantas folhas haverá naquela ponta? Talvez umas duzentas agulhinhas verdes e leves. Estás vendo bem? Haverá aí alguma semelhante a outra em cor, robustez, frescor, flexibilidade, postura, idade? Não há. Assim são as almas, tantas quantas forem, tantas serão as suas diversidades de tendências e reações. Não será bom mestre e médico das almas quem não a souber conhecer e trabalhar de acordo com as suas diversas tendências e reações. não é um trabalho fácil, meus amigos. É necessário um estudo contínuo, o hábito de meditar que ilumina mais do que qualquer outra leitura sobre textos limitados. O livro que um mestre ou médico de almas deve estudar são as próprias almas. Tantas são as folhas do livro, quantas são as almas e em cada folha muitos sentimentos e paixões passadas presentes e em cada folha muitos sentimentos e paixões passadas presentes e em embrião. Por isso, é um estudo contínuo, atento, meditativo, uma paciência constante e tolerância fortaleza em saber fazer os curativos das feridas mais purulentas para saneá-las, sem mostrar repugnância, pois esta entristece o doente sem uma falsa piedade, que para não desgostá-la ao descobrir a podridão, não limpá-la por medo de fazer sofrer a parte podre, deixando assim que o mal se vá agravando, corrompendo todo o resto do corpo. É preciso prudência enquanto se faz o curativo para não se agravar o caso, se se tratar com modos rudes demais as feridas dos corações e para não ficar infectado por elas ao quererem bancar os experientes que não têm medo de infectar-se ao tratarem com os pecadores. Todas estas virtudes necessárias ao mestre e ao médico das almas onde encontram a sua luz para ver e compreender. A sua paciência talvez heróica para perseverarem recebendo sua frieza e algumas vezes até ofensas e a fortaleza para medicarem com sabedoria, com prudência a fim de não danificarem o doente nem a si mesmos. No amor, sempre no amor, ele dá a luz a tudo da sabedoria, fortaleza e prudência. Ele nos preserva das curiosidades que são o caminho que leva a querer assumir as culpas que foram curadas. Quando alguém, quando algum é todo amor, não pode entrar nele nenhum desejo nem outra ciência que não seja só o do amor. Estás vendo? Dizem os médicos que quando alguém está para morrer de uma doença, dificilmente torna a adoecer dela porque o sangue dele já teve, já a teve e a venceu. Este conceito não é completamente certo, mas também não é totalmente errado. Mas o amor que é saúde não doença faz isso que dizem os médicos e o faz com todas as más paixões. Faz isso que dizem os médicos e faz mental. Quem ama firmemente a Deus e aos irmãos nada faz que desagrade a Deus e aos irmãos. Por isso se aproxima dos doentes do espírito e ao tomar conhecimento de coisas que o amor tinha até então ocultado não se corrompe mais por elas pois fica fiel ao amor e o pecado mas não penetra mais nele. Que querês que seja sensualidade para alguém que venceu a sensualidade com a caridade? Que é que são as riquezas para quem no amor a Deus e das almas encontra todo o seu tesouro? Que poder tem a gula a avareza? Que é que pode a incredulidade a preguiça ou a soberba contra quem só deseja a Deus e se entrega a si mesmo ao serviço de Deus? contra quem sua fé encontra todo o seu bem? Contra quem se sente estimulado pela chama incansável da caridade e trabalha incansavelmente para agradar a Deus por quem conhece a Deus? Pois amá-lo é conhecê-lo amar é conhecê-lo eu falei isso ontem para Jesus e não pode mais encher-se de soberba porque ele se vê em quem é em comparação com Deus? e não pode mais encher-se de soberba terá o amor olha para um olha para um e para o outro lá embaixo Jesus e João a cabeça A fé que eles têm é tão grande que já os faz ver o que os olhos não veem. Por causa das pálpebras ulceradas e da rapidez com que eles se jogaram por terra, certamente ainda não o viram. Jesus vai andando para a frente enquanto eles ficaram repetindo. Senhor, o nosso pecado não merece perdão, mas Tu és a misericórdia. Senhor Jesus, pelo Teu nome, salva-nos. Tu és o amor que pode vencer a justiça. Eu sou o amor, é verdade, mas acima de mim está o Pai e Ele é a justiça. Diz muito sério Jesus entrando com João por uma senda. Os dois leprosos levantam seus rostos desfigurados. Ficam olhando por entre lágrimas que escorrem misturadas com as matérias purulentas das feridas. São horríveis ao se verem aqueles rostos. São eles velhos? Serão jovens? Quem é João? Qual deles é o servo? Quem é Zé? É impossível responder a estas perguntas. A doença os igualou fazendo deles duas formas desagradáveis à vista. Uma de horror e a outra de náusea. Como lhes deverá estar parecendo Jesus que está de pé no meio da senda, tendo sol a enfaixá-lo com seus raios acentuando o brilho loiro de seus cabelos é o que eu não sei. O que eu sei é que eles olham para Ele e cobrem o rosto gemendo e dizendo Javé é a luz. Depois gritam ainda. O Pai te mandou para salvar. Ele te chama o seu dileto. Ele se comprasa em ti. E não te negará o perdão para nós. Nossa, que lindo! O perdão ou a saúde? O perdão grita um e o outro diz. E depois da saúde, minha mãe está morrendo de dor por causa de mim. Se eu vos perdoar, ainda fica sem perdão a justiça dos homens, especialmente para ti. Que é então que vale o meu perdão a fim de fazer feliz a tua mãe. De Jesus esperando ouvir dele as palavras de pedido para que ele opere o milagre. Vale, ela é uma verdadeira israelita. Ela quer para mim que eu vá para o céu, seja Abraão. E para mim não existe aquele lugar de esperar o céu, porque eu piquei demais. Foi demais, tu mesmo disseste. Demais é verdade, mas tu, ó, naquele dia estava aqui a tua mãe. Onde está tua mãe agora? Ela tinha piedade da mãe do Abel. Eu vi, e se ela agora ouvisse, teria piedade da minha. Jesus, filho de Deus, piedade em nome de tua mãe. Olha que lindo, eles pedem em nome da mãe de Jesus Maria. E que farias depois? Ah, depois? Olham-se assustados um ao outro. O depois é a condenação pelos homens e é o desprezo ou a fuga, o exílio. Diante da perspectiva da cura, eles tremem como diante da perda da salvação. Como se apega o homem à vida? Os dois presos pelo dilema. Ou serem condenados pela lei dos homens, ou viverem leprosos. Parece que preferem viver leprosos. E o dizem e o confessam com essas palavras. O suplício é horrível, e assim diz especialmente aquele que eu acho que é a Zé, um dos dois homicidas. É horrível, mas pelo menos é justiça. Vós agis daquele modo, com aquele inocente. Aí Jesus falou. É horrível, mas pelo menos é justiça. Vós agis daquele modo, com aquele inocente. Tu para os fins desonestos, e tu por um punhado de moedas. É verdade, ó meu Deus, mas ele nos perdoou. Perdoa-nos tu também. Queres dizer que seremos mortos, mas nossa alma pelo menos será salva. A mulher de Joel foi apedrejada, porque era adúltera. Os quatro filhos passam uma vida miserável com a mãe dela. Porque os irmãos de Joel os expulsaram como uns bastardos, apropriando-se dos bens do irmão. Vós está sabendo disso? Abel não o disse. E quem é que remedeia à desventura deles? A voz de Jesus parece um trovão. Ela é realmente a voz de Deus, juiz, e faz medo. Sozinho ao sol, ereto, é como uma figura espantosa. Os dois olham para ele com medo. Ainda que o sol deva estar irritando as feridas deles, eles não se movem. Como também não se move Jesus, que está completamente exposto. Os elementos perdem seu valor nestas horas de almas. Házer diz depois de algum tempo. Se a bela nos quer amar profundamente, vá à casa de minha mãe e lhe diga que Deus me perdoou. E eu ainda não te perdoei. E eu ainda não te perdoei. Mas o farás porque estás vendo o meu coração e lhe dirás que tudo o que é meu vá para os filhos de Joel, segundo a minha vontade. Que eu morra ou que eu viva, renuncio à riqueza que fez de mim o viciado. Jesus só ri. Ele se transfigura no sorriso, passando daquele rosto sério para um rosto cheio de piedade. E com uma voz diferente, lhe diz. Eu estou mesmo vendo os vossos corações. Levantai-vos. Elevai o vosso espírito a Deus. Bem dizei-o. Apartados como estais do mundo, podeis ir-vos embora daqui, sem que o mundo se dê conta de vós. O mundo vos espera para dar-vos o modo de sofrer e espiar. Tu nos salvas, Senhor? Tu nos perdoas e nos curas? Sim. Eu gostou da vida, porque a vida é sofrimento, especialmente para quem tem lembranças como as vossas. Mas por enquanto não podeis sair daqui. Abel deve ir comigo, pois como todos os hebreus devem ir a Jerusalém. Esperai a volta dele. Isto irá coincidir com a vossa cura. Ele tratará de levar-vos ao sacerdote e de avisar a tua mãe. Eu direi a Abel o que ele deve e como deve fazer. Podeis vós acreditar em minhas palavras mesmo, que eu me vá sem ter-vos curado? Sim, Senhor. Mas disse de novo que perdoas ao nosso espírito? Isto sim, depois de tudo acontecerá quando quiseres. Eu vos perdoo. Renascei com o espírito novo, e não queirás mais pecar. Lembrai-vos de que além de deixar de pecar, deveis fazer atos de justiça, destinados a anular completamente a vossa dívida aos olhos de Deus, e que por isso a vossa penitência deve ser contínua, pois grande é a vossa dívida, muito grande. A tua, por exemplo, foi contra todos os mandamentos do Senhor, pensa nisso, e verá que nenhum deles ficou sem ser violado. Tu te esqueceste de Deus, colocaste a sensualidade no lugar de um teu ídolo, fizeste dos dias de festa dias de delírios ociosos, ofendeste e desonraste tua mãe, contribuíste para matar e para querer matar, roubaste até a vida e ainda querias roubar um filho a uma mãe, privaste de pai e mãe quatro crianças, foste luxurioso, deste falso testemunho, desejavas impudicamente a mulher que era fiel ao seu esposo falecido, desejaste o que era de Adel, a fim de te tornares dono do que era dele. Azer faz de mendo ao ouvir cada uma daquelas acusações. É verdade, é verdade. Como estás vendo, Deus teria podido reduzir-te a cinzas, sem precisar recorrer aos castigos humanos, mas ele te poupou, a fim de que eu pudesse salvar um a mais. Mas os olhos de Deus te vigiam, a inteligência dele se lembra de tudo. E se volta indo para o bosque frondoso, para perto de Abel e de João, que se haviam abrigado por baixo das árvores da costa. Os dois ainda desfigurados, talvez sorridentes, pois quem é que pode dizer quando o que é um leproso está sorrindo? Com aquela voz característica dos leprosos, estidente e metálica, falando continuamente com bruscas desigualdades em toa, enquanto ele vai descendo pela senda pavorosa ao Salmo 114. Eles estão felizes, diz João. Eu também, diz Abel. Eu pensava que fosse escurar logo, diz ainda João. Eu também, como faz sempre. Eles foram grandes pecadores, grandes pecadores. Esta espera é justa para quem pegou tanto. Agora escuta, Ananias. Eu me chamo Abel, Senhor, diz assustado o jovem e olho para Jesus como se estivesse perguntando. Por que te terás enganando? Jesus sorri. Para mim, tu és Ananias, porque de fato pareces ter nascido da bondade do Senhor. Que o sejas sempre mais. Escuta, quando voltares da festa dos tabernáculos, irás à tua cidade para dizer à mãe de Azé que faça o que o filho quer. Que isso seja feito da maneira mais delicada, dando tudo em reparação. Menos um décimo. Isso por piedade para com a velha mãe, que junto contigo deixe Belém na Galiléia e vá para Pitolemaida. Para lá ficar esperando o filho que contigo alcançará com o companheiro. Tu coloca a mulher perto de algum discípulo da cidade. Irás apanhar tudo o que é preciso para a purificação dos leprosos e não lhes deixará nada mais. Antes que tudo tenha sido feito, o sacerdote não seja um daqueles que sabem do passado, mas um de outros lugares. E depois? Depois tu voltas para tua casa ou então te reúnes com os discípulos. Eles, os curados, tomarão o caminho da expiação. Eu só falo no indispensável e deixo o homem livre para seguir, agir em seguida. Eles vão descendo, descendo, incansáveis. Apesar da aspereza do caminho e do calor do sol, estão incansáveis, mas silenciosos durante muito tempo. Depois a Bel rompe o silêncio, dizendo. — Senhor, posso pedir-te uma graça? — Qual é? — A de deixar-me ir à minha cidade. Desagrada-me ter que deixar-te, mas aquela mãe... — Vai, mas não te atrases. Procura fazer tudo, mas com o tempo para chegares a Jerusalém. — Obrigado, senhor. Eu só estarei com ela, pobre e velha, envergonhada por tudo, desde que a Zé pecou. — Mas agora ela irá sorrir de novo. O que lhe devo dizer em teu nome? — Que as lágrimas delas e suas orações obtiveram a graça. E que Deus lhe dê forças para esperar sempre mais e a abençoa. Mas antes de nos separarmos, paremos por uma hora. Não mais do que isso. Agora não é tempo de parar. Depois tu irás para o teu lado e eu e João iremos para o meu. Por atalhos, tu, João, irás à frente, irás à minha mãe. Levar-lhe-ás este saco com as vestes de linho e ficarás com as de lã. Irás para dizer-lhe que eu a quero ver e que a estou esperando no bosque de Matatias, aquele da mulher. Tu o sabes. Fala com ela sozinha e vem logo. — Eu sei onde é o bosque. Tu fica sozinho? — Fico com o meu pai. Não tenhas medo. Diz Jesus, levantando a mão e pondo-a sobre a cabeça do discípulo predileto, que está sentado sobre a grama ao seu lado. E lhe sorri dizendo. — Devemos estar aqui lá pela tarde. — Mestre, quando eu devo fazer-te contente? Não sinto cansaço. Tu sabes disso. E ainda menos por ter que ir à tua mãe. É como se os anjos me levassem, pois não é muito longe. — Nunca está longe o que se faz com alegria. Mas tu ficarás aquela noite em Nazaré. — E tu? — Eu ficarei com meu pai, depois de ter estado um pouco com minha mãe. Depois, ao romper da aurora, tomarei o caminho à estrada do tabu sem entrar em Nazaré. Tu ficas que eu devo estar em Israel ao romper do dia depois de amanhã. — Tu te cansarás muito, mestre, pois já estás cansado. Teremos tempo para descansar no inverno. — Não tenhas medo e não fiques esperando poderes ir em paz como aqui. Sempre evangelizando. Conhecemos muitas paradas. — Tá, peraí. — Teremos tempo para descansar no inverno. — Não tenhas medo e não fiques esperando poderes ir em paz como aqui. — Sempre evangelizando. Conhecemos muitas paradas. — Entendi a sua parte. — Jesus inclina a cabeça, pensativo, partindo seu pão em pedacinhos, a fim de fazer companhia aos dois que, jovens e alegres por estarem com o mestre, comem com gosto, mais do que pela vontade de comer. E assim sendo, Jesus deixa de fazê-lo e fica absorto em um daqueles seus silêncios que os dois respeitam. Ficando calados e descansando ao soprar da brisa sobre o monte, com seus pés descalços, procurando o frescor da grama que nasceu aos pés das árvores robustas. Estavam agora dispostos a cochilar um pouco, mas Jesus levanta a cabeça e diz. — Vamos. Na encruzilhada nos separaremos. — Tendo atado as sandálias, põe-se a caminhos. A sombra do bosque e o vento que vem do norte os ajuda a suportar o peso da hora, ainda quente, mesmo não sendo daquelas tórridas dos meses do pleno verão. E assim termina a visão fíete.